Me diz uma coisa, você gosta de FNAF? E você gosta do Nicolas Cage? Agora eu quero que você imagine nessa sua cabeça como seria uma junção dessas duas coisas. Tá bom, tá bom, eu sei que não é um filme de FNAF. Eu sei que vai estar cheio de fanboy de FNAF no comentário, dizendo que esse não é um filme de FNAF. A história de FNAF é muito superior, a premissa é semelhante, tá bom? Não é Nescau, tá? É achocolatado. Quem me disse pra reagir a esse filme foi meu amigo Raposito, do canal Toca do Foxy. Seguinte, Raposito, você que deu ideia desse vídeo... Já te adianto que é uma hora-prima. Muito da hora o canal dele, sugiro que vocês vão lá conferir. É o filme do FNAF, com o Nicolas Cage. Cara, Five Nights at Freddy's com o Nicolas Cage. Não tem como ser ruim. Não tem como dar errado. Impossível. Beleza. Honestamente, eu não sabia muito o que esperar quando ele disse que era um filme baseado na premissa do FNAF, mas protagonizado pelo Nicolas Cage. O filme já começa, assim, com uma intro insuperável. Pois muito bem, vamos ao que interessa. Willis Wonderland. Tudo acontece, assim, dentro de um centro de entretenimento familiar. Como se fosse um parque de diversões, assim, só que dentro de um prédio. Eu tenho várias coisas pra fazer, lanchonete, atrações. E o nome desse lugar é Willis Wonderland, que é tipo a terra maravilhosa do Willis. Tá rolando, assim, um show pra criançada, né? E o meu primeiro problema já começa aí mesmo. Mano, quem faz uma porra dessa achando que vai dar certo pras crianças verem? Que é a mesma incomodação que eu tenho com a história do FNAF. O que não entra na minha cabeça é que alguém em sã consciência poderia acreditar que esses bichos sinistros do caralho iam dar um bom mascote pra criançada se divertir, assistir eles cantando. Sabia que tem uma fobia desse negócio aí. De animatronic? Aqui nos Estados Unidos é mais comum, né? Aqui, tipo, eu nunca vi um animatronic. Graças a Deus. Que bizarro. Um animatronic do Ronald McDonald, imagina. Nossa Senhora. Aí acho que todo mundo aqui ia ter fobia também. Enfim, aparece lá uma TVzinha com os animatronics, uma gravação deles lá, cantando pras criançadas. De repente aparece um casal correndo em desespero, assim, como se alguém estivesse atacando eles. Aí o cara cai e é puxado por alguém, que não dá pra ver quem é. Quem que tá puxando ele? Tem ninguém ali. E tudo que a gente tem de informação é que o nome dele aparentemente é Carl. Aí ela só grita, Carl, e vaza. F***. Aí a mulher continua fugindo, né? F***, Carl. Mas não adianta ter muita coisa não. Acho que ela morreu. O Renato mandou mensagem, acho que ele passou aqui, viu que a gente tava vendo esse filme e mandou. Esse é um dos melhores filmes de 2021, confia. Não sei se eu posso confiar em você e no Renato. Claro que pode. Aí corta lá pra um carro esportivo, rasgando o asfalto, fazendo manobras muito radicais. Ó, é o carro bonito. Fiquei sabendo que gastaram todo o orçamento do filme nesse carro. Mas, infelizmente, o carro acaba sendo a terceira vítima desse filme. Porque fura os pneus, os quatro pneus furam. Pô, como que estourou as duas rodas da frente desse jeito? Tinha que ter um prego gigantesco no chão, assim. E o motorista sai do carro pra ver o que tinha rolado. E, sem ter muito o que fazer, decide abrir o porta-malas. Pra pegar um energético ali, dá pra ver com o cara um pouquinho viciado, talvez. É uma partilheira com todas as latinhas. Não tem nada mais cringe. Mas esse motorista não é qualquer homem, não. Ele é o homem. A lenda... É o homem. Nicolas Cage. Nesse filme, esse personagem não tem nome. Em momento nenhum, fala o nome dele. Nossa, a testa dele começa na nuca. Agora que eu percebi... Você não pode zoar calvície. Por quê? Senão ela volta pra você. Ah, putz. Agora f*** eu. Mas, enfim. Chega lá um tal cara lá pra poder guinchar. Ajuda ele a levar esse carro pra consertar. Por que ele tirou o óculos pra encarar o cara e depois voltou a colocar o óculos? É o que eu tenho vontade de fazer quando o Uber começa a falar muito. Já nesse percurso aí, nós percebemos que o Nicolas Cage, o personagem dele, não é um homem de muitas palavras. Ele não fala nada. Valei, conta aí quantas vezes ele não fala lá o filme. Aí corta lá pra uma menina já tentando tacar fogo lá no Willys Underland. Só que bem na hora que ela ia ligar o isqueiro pra tacar fogo, ela escuta a sirene da polícia. Dá e não tem mais o que fazer. Realmente não vai ter como. Tá tacando fogo aí. Ah não, que não deu tempo dela tacar o fogo. Porque a polícia apareceu. Era só ela soltar o isqueiro. Era só... Ah, na droga. O carro da polícia tá lá na esquina. Aí chega uma senhora, que é a xerife da cidade, e leva essa menina com ela pra poder, sei lá, prender ela lá pra ela parar de ficar fazendo gracinha. Tacando fogo em prédio e tal. Só que elas acabam cruzando no meio do caminho com o tio do guincho e o Nicolas Cage. E aí a garota e o nosso protagonista ficam trocando olhares, assim. Até que cada um segue seu rumo. Essa xerife e essa menina parecem ter uma relação meio que familiar ali. Dá a entender que elas meio que moram juntas e tal. Só que ao mesmo tempo é uma relação tanto quanto hostil. Até porque a mulher prende ela dentro do trailer e deixa só um baldinho pra ela fazer xixi. Ou seja, o que mais ela precisa fazer. Os clothes são muito dramáticos, né? Parece novela da Globo. A cachorra? Parece aquela de novela indiana também. Bom, o tio do guincho também é mecânico. Então ele dá uma olhada no carro do Nicolas Cage e fala assim, ó. Vai dar mil dólares tudo. Só que eu não aceito cartão, não aceito cheque, não aceito transferência. E nessa cidade aqui não tem internet. Ou seja, a única chance de pagar seria se ele tivesse mil reais de dinheiro em espécie pra entregar pro cara. Mil dólares no caso. Obviamente ele não tem. Então o tio mecânico do guincho decide propor ao Nicolas Cage que ele trabalhe ali, né? Faça uns trampos pra poder pagar, né? Os pinos do carro. E ele aceita, né? Como se ele tivesse muita escolha também. E o tal trabalho seria passar a noite limpando, né? Fazendo faxina num certo lugar aí. Olha lá onde ele vai trabalhar. Eis que chega esse cara aí que o raposito chamou de Dougie Dima de Madome. Enfim. Olha o Don de Madome aí. E quem é esse cara aí? Não sabe o que é o Don de Madome? Ah, pode crer. Cara do Padrinhos Mágicos. Meu nome é Dougie Dima de Madome. Dono do Dinsane Dima de Madome. Aí o Dima de Madome diz pro Sr. Cage que ele precisa passar a noite faxinando ali o Willis Wonderland, né? Obviamente. Toda interação social do Nicolas Cage parece uma cutscene de jogo, tá ligado? Porque daí o Dima de Madome vai pagar o conserto do carro pro Sr. Cage. Aí ele acaba aceitando. Alright. 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 Uma vez lá dentro, esse senhor aí mostra pro nosso protagonista os tals animatronics. Ah, não é os bichos do FNAF. Não é, mas a ideia é exatamente a mesma. Mais ou menos assim como é que é o lugar. Majá. Toy Story. E o uniforme que ele tem que usar pra poder trabalhar ali. Ele botou memo. Não vai sujar a jaqueta dele, né? É verdade. Aí esse velho deixa o Sr. Cage lá dentro sozinho, né? E tranca a porta por fora com ele lá dentro. Ele trancou o cara com tudo isso de corrente lá dentro? Bom, até aqui nada muito suspeito. Olha, ele botou ele pra morrer então ali mesmo. Voltando pra menina presa com o baude, aparecem uns amigos dela lá pra salvar ela. Nossa, todos os clichês possíveis. Só falta ser Scary Movie. O nome da guria é Liv. E é praticamente o único nome que eu me dei o trabalho de decorar, além do Willy. Aí a Liv fala pros amigos dela que eles precisam ir até o Willy's Wonderland lá. Porque esse maluco tá preso lá dentro e eles precisam salvar ele. Porque pelo jeito todo mundo já sabe mais ou menos o que rola naquele local. Alguma parada sinistra. Não sei, vai ver. Não tem energético lá dentro. Sempre tem essa personagem aí, essa lorinha. É a Daphne do grupo. Só que mal sabem eles que o cara trancado lá dentro não é qualquer cara. Eles não sabem que o maluco é uma lenda viva. Eu acho que os animatronics deviam estar com medo desse cara. E o nosso querido protagonista será determinado a deixar esse parque limpinho. Eu sou fava de limpar a lente da câmera. Como eu disse, ele trouxe os energéticos e aparentemente funciona quase como um remédio, um combustível. Porque ele tem até horário pra poder tomar. Toca o despertador, pausa tudo que tá fazendo. Tira um descansinho, toma energético ali. Ah, ele tem hora pra tomar energético. E o personagem do nosso Nicolas Cage gosta muito de joguinhos. Então ele fica muito feliz quando ele descobre que tem uma máquina ali, um arcade de pinball. Parado ali pra ele poder limpar bonitinho, trabalhar e deixar ali pras pausas especiais desse trabalho. Tão boa ali que ele conseguiu, né? Nossa, mas tirasse no jeitinho mais delicado. É que ele é foda. Aí ele segue limpando a porra toda. E depois assim de tanto esfrega-esfrega, finalmente os animatronics começam a se manifestar, né? Aí você só precisa meio que adivinhar qual deles vai atacar primeiro. Vai ser esse bichinho ali primeiro, eu acho. Raposão ali. Vou me abster de comentário. Se você fosse um animatronic, a gente teria aquele ali. Meu Deus do céu, logo o furry. É o raposa, porra. Não pensei nisso quando eu inventei o nome, tá bom? Não demora muito até o Nicolas Cage começar a sair na porrada com um avestruz. Aí ficou puto que o bicho tá se mexendo. Tá tipo, ah, você acha que eu não tô vendo se o fio da... Só que o problema é que ele leva uma bicada. Felizmente não existe nenhuma lei que proteja animatronics de violência. Caralho, até o bicho tem fala. E o Nicolas Cage não. E o Nicolas Cage sai completamente campeão dessa batalha insana. Aí ele vai lá, troca de roupa e tal. Segue lá limpando o parque, que é porque ele tá ali pra isso. Mano, ele vai continuar ali de boaça depois de sair no soco com animatronic. E como o nosso protagonista querido ficou ferido nessa batalha imensa, ele usa uma silver tape pra resolver o problema dele. Caralho, colou uma fita isolante. E acaba descobrindo que foi trancado lá dentro. Ih, descobriu que tá trancado. Opa, pausa pro energético. Então ele resolve limpar aquela máquina de pinball dele lá, pra poder curtir melhor, assim, essas pausas do trabalho. Aí ele decide que a próxima sala que ele vai limpar é o banheiro masculino. Começar ali já pela pior parte mesmo, já se livrar de uma vez. Mano, eu não sabia que o filme era, tipo, daqueles vídeos satisfatórios. Vejo o Nicolas Cage limpando o ambiente inteiro. O problema é que os animatronics não tão muito afim de deixar ele limpar nada. Eles começam a se mexer sozinhos. Aí o Sr. Cage vai lá pra poder desligar, né? Porque, porra, tô trabalhando aqui, tão me incomodando esses bichos chatos. Ele tá preparado pro farto, gente. Só que o problema é que enquanto ele saia do banheiro, alguma coisa entrou. Ih... Ele vai lá ver o que que é e percebe que alguém pichou o espelho com sangue. Put your breath, damn. Infelizmente pro Sr. Cage, os animatronics parecem ter algum tipo de problema com limpeza. Ele tá puto que sujaram o espelho que ele acabou de limpar. Olha lá, vai limpar a porra. O filme tá tipo, ah, acabei de escrever. Daí o gorilão ataca ele. Ele se abraça, se amassa, roda pelo banheiro inteiro, quebra algumas coisas. Tá caindo na porrada com um macaco, mano. Mas obviamente que o Sr. Cage sai vitorioso dessa batalha também. Caralho. Afinal, a lenda jamais cai. A gente que se machucou... Bom que tudo ele... Ele só cola com a sangue. Resolve com o Silver Tape. Silver Tape. Sará todas as feridas. Engraçado que ele mata dois animatronics na porrada e não consegue quebrar corrente pra sair, né? É, então! Aí a galera do Scooby-Doo lá finalmente chega. Aquele take é foda. E tenta avisar o Sr. Cage que lá dentro é perigoso. Só que ele não tá muito afim de dar ouvido pra eles, não. Ele não tá muito nessa vibe de ser salvo. E eles começam a discutir sobre como poder entrar lá dentro pra poder tirar o nosso querido protagonista de lá, né? Pra salvá-lo. E decidem que é uma ótima... Por alguma razão, que eu não consigo entender até agora, não dava pra estourar aquele cadeado da porta e entrar pela porta. Isso não foi uma opção. Então eles tiveram uma ideia, assim, esplêndida. Mano, sério que ela entrou pelo duto? Era só quebrar o vinho da janela, quebrar a corrente da porta, que era o bagulho mais besta, viu? Literalmente qualquer coisa servia. Qualquer coisa menos entrar pelo duto de ventilação. E não demora dois minutos pra esses animatronik encontrar essa menina dentro dessa p*** desse tubo de ventilação. Ótimo lugar pra se enfiar. É assim que acabam jovens em uma cidade sem internet. É uma... Esse filme é uma grande crítica social. Ai, a Liv, como tá sendo perseguida, não tem muita opção. Não sei sair do duto pra entrar em alguma sala ali e tentar se salvar. E já que a Liv não volta, os amigos dela começam a discutir se eles deveriam entrar lá pra encontrar ela ou não. Mano, eles tão chapando enquanto a menina tá morrendo. Ou seja, a inteligência dela, pelo jeito, é contagiosa. E os animatronik tão lá na função de tentar matar a Liv. Ai, muito ruim! E aparece ali a sininho, só que meio que do avesso, assim. Ai, ela ataca a Liv, né? A pose da gata. E aí a barulheira acaba convencendo o povo que tá lá fora a tentar entrar. Também pode morrer todo mundo nesse filme. Rola um close de tcheca. Bem, assim, bem de graça mesmo. A rebolada que é pra... Gente, que é isso? Porra, a última coisa que eu esperava ver era... Vou nem falar. Uma peixeareca alheia. E essa bagunça toda também chamou a atenção do nosso querido Nicolas Cage. E como o maior feminista que já existiu, ele vai lá pra salvar a menina. Que cai em cima dele, assim, literalmente. Mas não morreu ainda. E ela diz que veio salvar ele. Ajudar ele a fugir dali. Mas como eu já disse antes, o nosso B10 favorito não tá muito nessa vibe de ser salvo. Ele tá um pouquinho mais interessado em fazer o que ele veio pra fazer. E pegar o carro dele de volta na manhã seguinte. Enquanto os amigos da Liv estão lá se desentendendo no teto... Todas as fotos da menina são... Puppy! O teto quebre e eles caem. Puppy! Ah, do nada! Não, tá muito ruim! O teto de isopor. É literalmente isopor, dá pra ver. É verdade, é literalmente isopor. O bom é que eles acabam encontrando com a Liv, assim, muito facilmente. Só que ela também não tá muito feliz em ver eles, não. As pessoas desse lugar aí tem um problema com ser salvas. Elas não gostam muito. E o Nicolas Cage, ele não tá muito afim de um monte de adolescente bagunçando o que ele arrumou. Então ele resolve botar ordem na casa. E eles percebem, hum, peraí, tem animatronics faltando. Aí eles percebem que quem matou foi ele. Foi a lenda. O homem. Oh, that's badass. Aí a galera segue o protagonista lá pra cozinha pra poder descobrir de onde ele veio, porquê que ele tá ali. Mas o casal sem vergonha, safadinho, acaba ficando pra trás, né? Sempre tem, sempre tem esse personagem aí. Ih, vão morrer primeiro. Vão morrer primeiro, ficaram pra trás. Vão tra... Vão morrer. Enquanto isso, lá na cozinha, a Levi resolve que ela vai contar toda a história dos animatronics da cidade, Willis Wonderland, assim, de forma muito conveniente e detalhada. Ela vem, ela vai contar tudo. É o momento que eles explicam o filme. Resumindo assim, a galera que fundou a p*** toda do Willis Wonderland ali, era um monte de psicopata, assassino em série que fala, né? Aí eles usavam o parque pra poder atrair as vítimas, hum. E o líder deles é o Jerry Willis. Então eles levavam essas famílias lá pra uma salinha específica, que era a sala da super diversão feliz, geralmente no aniversário de alguma criança e tal. It's our birthday. Aí assim, parecia tudo, tudo bem. Aí no fim da festa, eles passavam a faca em todo mundo. Coisa básica. Só que depois de um tempo, obviamente, a casa caiu. Eles cortavam as pessoas e a polícia cortou o barato deles. Pra não ser preso, os caras decidiram fazer um ritual lá com o capiroto pra poder transferir a vida deles, a essência da vida deles, pros animatronics. Há uns 10 anos depois, o tal do Jimadomi lá comprou o lugar e reabriu. Mas o problema é que os animatronics, eles não sabem se comportar muito bem. Eles atacam as crianças, eles falam a p***ia pras crianças, matavam as pessoas e tal. Aí não pegou muito bem. As pessoas não estavam achando muito legal. Então não demorou muito pra ter que fechar o lugar de novo. Só que o problema é que o Jimadomi e o Raposão Willis, eles tinham feito um pacto eles também. Eu não entendi muito bem qual foi esse pacto, mas o foco é que por causa disso, o Jimadomi meio que começou a cooperar com os animatronics. Por alguma razão aí. Aí depois dessa explicação completamente detalhada, corta pro casal de imbecil, digo, casal apaixonado. Eles vão lá pro tal quarto da diversão feliz. E fico trocando uma ideia até que a menina solta o seguinte. Enfim, né? O Willis resolve fazer um show lá pros jovens visitantes. Enquanto eles estão ali distraídos, o primeiro personagem sem muita importância vai em The Base já. Mataram o figurante. E o povo corre um pro lado, corre pro outro. O menino fica ali definhando. E o Nicolas Cage tá lá, na pausinha dele, energético, pimba, opa. Enquanto ele faz isso, né? O casal amoroso tá lá, né? Ah não, por quê? Estão brincando assim, de rodeio. E a Daphne repara que tem um animatronic ali encarando ela. Meio que assistindo o show de rodeio deles. E o engraçado é que tipo, ela tá desconfiada, mas ela não para, tá ligado? Ah mano, que desagradável. E o Sr. Cage segue jogando pimba. E ele parece que tá sarrando nessa máquina, mano. Até que vai de base o segundo personagem que ninguém se importa. O piá loirinho do grupo, ele decide ligar pra polícia. Aí a xerife que tá lá, ligada, ela já tá ligada no rolê do Willis lá. E ela finge que nem ouviu, que não tá sabendo de nada. Que o moleque insiste em ligar pra ela. Ela fica tipo, meu Deus do céu, mas que saco. Agora eu vou ter que ir lá salvar esses filhos da p***. Em vez de morrer em paz, fica aqui enchendo. Pera aí que eu me equivoquei. O garoto de óculos irrelevante não morreu ainda. Ué, ninguém matou ele ainda? Mas que saco, esse cara não morre. Ai, que horror. Nossa. Pronto, agora que isso foi corrigido, a gente pode seguir. Mano, quantas cenas do Nicolas Cage já sarrando a p*** da máquina vai ter? Depois de muito sarrar na máquina de pinball, o Nicolas Cage resolve voltar ao trabalho dele e dar um jeito nesses animatronic que tão bagunçando a p*** toda. É do nada! Voltou pra fazer o serviço dele. Enfim, né? O casal... Meu Deus do céu. Eles ajudam aí! O jacaré tá ali, né? Respeitando. O bicho tá esperando acabar, velho. Não tem como falar que o cara tem ejaculação precoce. Só que aí ele cansa dessa coisa de ficar só assistindo e resolve participar. O problema é que ele não sabe brincar direito de rodeio. Ele brincou de jacaré mesmo. Não é aí, quero que morra mais todo mundo mesmo. Eis que chega o patrão. A lenda. O homem. Oh! Só a porta da frente que ele não consegue abrir. Mas eu que já terno demais porque a Daphne já foi de base também. Aí acaba sobrando pro jacaré mesmo. E é golpe de karatê, ataque de jiu-jitsu, abre a boca do bicho. Claramente uma pessoa não é uma fantasia. Teve nem chance. Eu adoro como o Nicolas Cage ferrou todo mundo morrer pra daí matar os bichos. Aí o loirinho tá lá fazendo amizade. Que esse animatronic aí, a Sapona, ela não é como as outras animatronics. Ela é diferente. É a Sapone Girl essa porra. E o moleque cai no papo dela. Como eu disse, a falta da internet realmente prejudica o jovem. Aí a xerife tá vindo, né, pra salvar as pessoas com um outro policial lá que ela levou de mascota. Esse cara é o Harry Potter crescido, velho. Harry Potter é policial. E ela começa a contar que os animatronics, eles estavam metendo o louco na cidade. Aí eles fizeram meio que um pacto com os bichos. Eles iam levar vítimas lá, como se fosse um sacrifício pra eles, pra que eles não matassem as pessoas da cidade. Plot twist, minha nossa senhora, a xerife, o tio do guincho, Dilma Domi. E eles estavam todos num pacto com os bichão pra poder pegar pessoas e levar pra morrer. Nossa senhora, isso... Aí mostra que o casal que virou patê no início do filme, o Carl, e a mulher dele, na verdade, eram os pais da Liv. E a Liv era a criancinha que ficou pra trás lá, que eu esqueci de falar, tinha uma criancinha que ficou pra trás. Ah, a criança que teve a família morta é a menina. É, sacou tudo, gente. Como ela não morreu, a véia pegou ela pra criar. Tipo, ela matou os pais da menina, enganou eles pra eles morrerem, pra virar sacrifício. Pega a filha deles pra criar e ainda espera da menina uma relação fraternal, amorosa e querida. Ai, eu amo minha filhinha. Voltando lá pro menino loiro e pra sapone girl, eu estava lá tentando se entender. E a Liv entra na sala. No momento que ela bota o pé pra dentro da sala, a sapona muda de personalidade de uma hora pra outra. Ela fica pistoleta e mata o moleque na hora. Só que o Nicolas Cage tá ali. Yes! Uhul! Ah, não. Na real, não por muito tempo, porque alarme tocou, momento da pausa. Canção. Pô, se vira com essa faquinha aí. Mas a Liv, ela também não é qualquer pessoa, não. Ela luta, ela consegue se virar. Corre pra lá, vira pra cá, enche o bicho de facada. Até que... Acabou o intervalo. Hoje tem deslopado de Han. Aí no meio do caminho, eles trombam com mais dois animatronics. E o Nicolas Cage tá meio sem tempo, irmão. Ah, eles ficaram esperando ele bater neles. E finalmente a véia chega lá no Willis. Só que ao invés de ser pra salvar todo mundo, como se esperaria dela, né? Na verdade, ela tá ali pra garantir que o Nicolas Cage vai virar jantar dos animatronics. Aí ela pede desculpas pro Willis. Manda prender as mãos do nosso querido protagonista. Como é que ele vai tomar energético? Não tô. E a Liv manda real pra véia. Ele não tá preso aqui com eles. Eles estão presos aqui com ele. Ele não tá preso aqui com eles. Eles estão presos aqui com ele. Aí a véia decide lá que vai ficar ali pra garantir que o sacrifício vai rolar, vai morrer, vai virar jantar. E pede pro Harry Potter levar a Liv pra cadeia, porque assim ela ficaria mais segura lá, na cadeia. E o Nicolas Cage fica lá, né? Agora meio que amarrado. O outro é a sapona e a sininho do avesso. Essa é safada. Essa é cachorrona. Aí ele coloca uma música pra tocar. Um hit muito apropriado. Um hit muito apropriado chamado Head, Shoulders, Knees and Toes. Ele botou uma musiquinha pra tocar, velho. Que isso? Tá se amarrando na música. E começa a vibrar, vibing, curtir o som. Daí a Liv e o Harry Potter, eles começam a discutir sobre... Ah, quem tá fazendo o quê? Pra resolver o quê? Enfim, p***. O que importa? É que a tartaruga ninja mexicana, ela tava lá no telhado esperando o momento propício pra atacar os dois. Propício. E faz o que o Voldemort nunca conseguiu fazer com o Harry Potter. Ah! Muito bom, melhor do nada. O bicho foi junto, por quê? O Sr. Cage, ele tá lá arregaçando a cabeça da sininho. Numa cena muito duvidosa. Mano, que isso? Tá rolando homenagem a tu aí, ó. Ele se solta e vai pro X1 com o sapão dessa vez. O outro ficou esperando. Quer dizer, se solta. Cadê a algema pra começo de conversa? Cadê essa algema? Era uma cordinha? Era você uma alge... Ele tá segurando a própria mão. De qualquer forma, a sapona finalmente recebe o amor do Sr. Cage. E a Livy tava lá macetando a Tardaruga Ninja. Made in México. Por favor. No mas. No mas, por favor. No mas, por favor. Por favor, no mas. No mas. Bom, agora que as coisas se acalmaram um pouquinho, o Nicolas Cage pode voltar a limpar o parque. Que é praticamente isso que ele queria fazer só. Ele continua limpando, velho. Que bagulho sinistro esse cara. Melhor personagem do mundo. E não deixa, coitado. F*** seus animatronics assassinos. F*** os jovens adolescentes mortos. As pessoas da cidade que conspiram contra inocentes. Eu tenho o Marco Falzino. Que me poupoca essas c******. Mano, vamos fazer vários TikToks assim. Diversificatórios. Nicolas Cage limpando o quarto. Aí ele organiza tudo. Nossa, ele impõe as crianças também. Limpa as crianças. Trabalho impecável de um grande profissional. Mano, ele não tá com medo que a polícia chegue e acho que foi ele que matou todo mundo, não? Eu acho que não tá nem ele, só que é o carro dele. E agora que tá tudo arrumadinho, o Sr. Cage tira um tempinho pra ir lá dar uma encarada no Raposão. Tem o Raposito, que assistiu o filme comigo. E tem o Raposão, que é o Willy. Aí toca o despertador lá, o alarme pra tomar o energético. O H de beber um monstro. E finalmente o show final do Pinball. Mano, que esquisito, velho. Que que é isso? Pequenediste do Nicolas Cage jogando Pinball. Mostrando todas as suas habilidades de sarrada no Arcade. A lição de final do filme é enche o c*** de energética e você vai matar todo mundo. Mano, eu sozinho jogando Elden Ring aqui no meu quarto é assim. Quando o Sr. Cage volta pra jogar o lixo fora, a véia fica boladona que ele não morreu ainda. Leva ele lá pra dentro de novo. Aí uma vez lá dentro, essa desgraçada, essa véia maldi. Desculpa, me descompensei um pouco. Ela começa a rosnar lá, que chama o Willy pra ir lá comer o Sr. Cage. Tipo, comer literalmente, né? Mano, o Willy tem que matar essa véia. Aí ó, sumiu. Só que agora o Willy, ele tem um grande respeito pro nosso protagonista. Até porque, impossível não ter, né? A lenda, o homem. E lava a nossa alma, cortando essa véia desgraçada no meio com uma patada só. Vai matar ela, certeza. Uhul, matou essa desgraçada chata do caralho. Direto pra sentar no colo lá do amigão deles, o Sr. dos Pactos. Fela. Bom, o Willy, ele é o boss final, né? Então ele dá um certo trabalho pro Nicolas Cage, assim. Nossa! Rasgou tudo a silver tape. Não é engraçado que ele não conseguiu arrancar metade da velha numa porrada, não. O Nicolas Cage só arranha. É porque tem silver tape rolando na barriga. Filme no fundo, é uma grande propaganda da silver tape. Gente, coitadinho de patado. Joga pra lá, joga pra cá também. Ele deixa o homem, o homem fica abalado. Só que esse raposão não tava contando, era com a qualidade da silver tape. Então o Sr. Cage vai lá, pega os restos dos energéticos dele que sobrou. Fez num tchaco. Caralho. Não falou nada até agora no filme. Os pedaços de esfregão, que são praticamente o combo das armas perfeitas do nosso grande protagonista. Pra enfrentar o último boss. Ele tá tipo modo BDS. Luta final, chegou. E a luta entrega tudo que prometeu. Você bota um efeito sonoro de mecanismo enquanto tem um cara na fantasia andando. Viu animatrônico instantaneamente. Tem raposão sendo macetado com o energético. Tem música épica de fundo. Tem pov e você tá apanhando do Nicolas Cage. A música de luta é épica. Posso substituir facilmente pra uma música de Dark Souls nessa cena. E aí vai saber a diferença. E finalmente, a batalha épica chega ao fim. Agora quando ele for abrir, o energético vai espirrar pra tudo. Uma vitória de ninguém mais, ninguém menos. Que ele, o maior, o mais fodão. O badass Nicolas fucking Cage. Nicolas Cage ganhou fatality. Pra poder receber seu prêmio tão aclamado. As rodas novas do seu carro esportivo. Uhuuu. O plano dos picareta lá, era ficar com o carro do Sr. Cage. Já que eles achavam que ele ia morrer. Só que eles erraram muito, Rude. Em achar que poderiam passar a perna em uma lenda. Nisso, um dos animatrônicos que tava lá na lixeira. Meio que conseguiu se reanimar. E a cena invertida no caso. E os picareta sem vergonha, fica na maior cara de tacho do mundo. Quando percebem que a nossa lenda sai invicta tranquilamente. Depois de uma noite inteira com os animatrônicos. Que no caso, morreu tudo. Ah, seus filha da p***. Depois de deixar o lugar mais limpo do que já esteve algum dia. Muito f***. Enquanto o Sr. Cage tava indo embora. Ele encontra com a Liv. E leva ela com ele. Ele convidou ela. Vai levar a menina. Ela só saiu entrando, mano. Imagina ele vira e fala. Sai do meu carro. Sai, interesseira. Desce agora. Desce na XJ, interesseira. Aí o de Madomi e o tio mecânico do guincho lá. Entram no carro deles pra planejar um futuro brilhante. Mas não dura muito não. Porque a cena invertida chega lá. E se explode com todo mundo. Fim do filme. E essa obra de arte maravilhosa. Se chama Willis Wonderland. Ele acabou de arrumar uma filha. Eu tô agora tendo a entender se ela é namorada ou filha dele. Pô, não sei, cara. É verdade. Ele vai dividir. Ele vai dividir o bagulho. Nossa, ele melhorou muito como personagem. Desde o início do filme. Eu fiquei muito nervosa de fazer esse vídeo. Porque eu não sei se eu fui capaz. Ou se alguém é capaz de fazer uma produção digna de tamanha obra. Mas eu sugiro que vocês assistam esse filme. Chamem pessoas pra assistir com vocês. Espalhem a palavra. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Comenta aqui embaixo. Um grande beijo a todos. E até a próxima. E olha lá. Sobrou o Nomaz. Oi!